Daniel, gostaria de tratar contigo nesta quinta-feira sobre a meta audaciosa, ousada e estabelecida há tempos pela China, que é ultrapassar a economia dos Estados Unidos e então se tornar a nação mais poderosa do mundo. Um objetivo que certamente desperta discussões e reflexões sobre o futuro geopolítico global, não é Daniel? Já era sim, Pitoli, isso tem trazido uma série de questionamentos, muitas pessoas são pró-China, obviamente, muitas pessoas são contra a China e é muito difícil você acabar entendendo como funciona toda essa questão geopolítica e qual é o risco que isso realmente acaba impactando no mundo. Então eu acho que a gente precisa analisar isso aí de uma forma bem mais técnica e bem mais fria para a gente não se equivocar com as falácias que muitas vezes são colocadas aí no mundo. E qual é a tua análise, então, nesse sentido, Daniel? Você lembra daquele filme Tropa de Elite? Sim. Onde o Capitão Nascimento falava ali, nunca serão? Sim. É a forma com que eu enxergo a China. Muitas pessoas, principalmente aqueles apaixonados, muitas vezes defensores ali do regime comunista, eles enxergam a China na microvisão e não na macrovisão. E quando você fala em política mundial, quando você fala em economia mundial, você tem que olhar para uma macrovisão, porque uma coisa depende da outra e a gente viu aí como o mundo acaba se interligando em diversos fatores. Então vamos lá, vamos colocar aí um ponto que eu acho que é extremamente importante para as pessoas entenderem. Quando você olha para o GDPR, para o PIB da China, você vai ver ali algo em torno de 17 trilhões ano. E quando você olha para os Estados Unidos, você vê algo em torno de 23, 24 trilhões ano. Quando você começa a comparar e fala assim, nossa, de 17 para 23, para uma economia crescer bastante, ela precisa se desenvolver em um ritmo acelerado. E a China se desenvolveu em um ritmo acelerado. E ela vai buscar os Estados Unidos, sim, até 2040, 2050, que eles querem se tornar a maior economia do mundo. Mas não é bem assim que funciona, Vitória. Só para você ter ideia, você sabe qual é o PIB per capita no Brasil? Fala, Daniel, por gentileza. 7 mil dólares. Ok. O PIB per capita no Brasil é 7 mil dólares. Sabe qual é o PIB per capita na China? 12 mil dólares. Certo? Ok. Aqui, vamos falar do PIB per capita nos Estados Unidos, que é o que eles querem passar a economia dos Estados Unidos. Não vamos tomar o Brasil como referência. Vamos tomar os Estados Unidos como referência, que é o que eles querem passar, certo? Lembra que o deles é 12. Estados Unidos é 72. Peraí, o nosso é 7? A nossa é 7, China 12, Estados Unidos 72? 72 mil dólares per capita. É, nunca serão. Nunca serão. Sabe por que eles nunca serão? Porque para eles chegarem nesses números reais, eles precisam crescer a economia deles seis vezes. Crescer a economia deles, o PIB deles de 17, subir seis vezes isso, eles vão ser quase duas vezes a economia global inteira. Eles precisam ter o PIB mundial multiplicado por dois para que eles cheguem nesses números dos Estados Unidos. Agora, Daniel, vou te fazer uma pergunta para te provocar realmente. Os Estados Unidos, a gente sabe que a forma como o norte-americano construiu a sua história para chegar até aqui desta forma, eu vejo, embora a gente tenha alguns que contestem, vejo com honradez. Diferentemente de quem colonizou, que levou o ouro de países, que explorou, vejo os Estados Unidos de uma outra forma. É uma visão que tenho. Entretanto, a gente sabe que a China não joga esse jogo dessa forma, ele não é jogado desse jeito. Onde eu quero chegar, Daniel? E veja, não estou discordando de você, pelo contrário, estou concordando. Entretanto, o bastidor é sódido. As investidas na África, as investidas agora nessa fragilizada América do Sul, que tem um crescimento médio de 2014 para cá de algo em torno de 0,4% ao ano, o que mostra como nós somos ruins nesse sentido aqui na América do Sul. Esse jogo dos bastidores, as questões bélicas, geopolíticas, dominação da China pode atrapalhar esses planos e ser a maior economia no mundo não significar muito para a China, Daniel? Aí a gente entra numa outra questão, Pitório, que é mais séria do que você imagina. Eu até falei isso numa palestra que eu fiz antes de ontem. Você já percebeu que a China está querendo comprar muitas áreas... Bom, vamos voltar lá atrás. A China era o maior país populacional, na questão populacional do mundo, até mês passado. A Índia passou. E hoje nós estamos falando aí num número gigantesco de pessoas dentro da China. A China tem, culturalmente... Cultural... Vamos voltar aí mil anos atrás, talvez até mais. Culturalmente, a China tem esse ímpeto expansionista. Nós estamos falando desde lá de trás mesmo, invasão mongol e tudo mais. Ela tem essa necessidade de expansão. Então, por isso que ela vive querendo tomar territórios alheios. Por exemplo, Taiwan, Vietnã... E aquela área ali que ela acha que é dela, disputando ali algumas terras com a própria Índia. Mas se a gente lembra isso, se a gente procurar no Google, a gente vai ver quantas vezes países abriram reclamações na corte internacional contra a China por invasão de águas territoriais. Para pesca, predatória. E eu acho que você lembra que ela teve um problema seríssimo aí, até acabaram criando aí uma indisposição, quando eles foram pescar em Galápagos. E eles não foram pescar em Galápagos, que é um patrimônio mundial, um patrimônio da humanidade. Não foram pescar em Galápagos porque eles tinham fartura de peixes ali nas costas deles. É porque eles não conseguem sustentar bilhões de pessoas. Eles não têm capacidade para sustentar tudo aquilo. E eu estive na China algumas vezes. Estive em 2012, 2014, 2016, 2017, 2019. Se você vai para os grandes centros, para as grandes cidades, você olha e fica bacana, bonito, muito bonito. Algumas coisas são muito bonitas, um pouquinho sujo, mas algumas coisas muito bonitas. Mas se você está aí 50 quilômetros dali, você vai ver uma pobreza miserável. E quando a gente fala pobreza miserável, não é aquela pobreza que a gente vê no sertão brasileiro, onde as pessoas moram em casas com pau a pique ali, bicho bardê. Não, é pior do que isso. Porque ali nós temos a questão climática. Em muitas casas ali, eu vi isso, são feitas de bambu. E como é que essa pessoa passa ali pelo frio, com aquelas casas de bambu. São coisas bem tristes mesmo de se ver. E a gente vê que o chinês, a grande maioria dos chineses, ele vive com 50 dólares por mês. Então, assim, a gente tem um regime extremamente repressivo. Nós temos aí um salário baixíssimo. Essa caneta que a gente compra aqui, baratinha, nos Estados Unidos, no Brasil, que vem da China, ela não é baratinha, porque o produto que eles fizeram, fizeram uma mega negociação. Não, eles fizeram uma mega negociação do produto, mas pagaram muito pouco para o chinesinho que estava ali operando a máquina fazer isso aqui. E isso acaba refletindo em toda a questão social deles. Então, eles precisam de muitas pessoas para trabalharem cada vez mais barato para que o próprio regime comunista se mantenha no poder. E quando você coloca ali um GDP per capita de 12 mil num país que fatura 17 trilhões, esse dinheiro está indo para algum lugar. E com certeza não é para a base da pirâmide. Então, assim, a gente tem cenários aí muito mais complexos, que levam os chineses a comprarem terras. Foi proibido semana passada na Flórida, chinês, pessoa física, comprar terra produtiva. No Texas já é proibido desde janeiro deste ano. Muitos outros estados estão fazendo a mesma coisa, porque eles querem comprar terras para mandar para a China para sustentar o povão. E esse é um grande problema que a gente vai ver no mundo inteiro. Infelizmente, a gente não vai conseguir conter isso na África. E existe uma grande possibilidade, sim, de eles jogarem esse jogo sujo na África. E os africanos que moram em fome, né? Porque, afinal de contas, o que interessa para eles é sustentar o regime lá. Agora, Daniel, e como o norte-americano, o americano lida com essa meta ousada, esse objetivo da China? Em algum momento, alguém, por exemplo, a gente deu a notícia do retorno dos Estados Unidos para a Unesco, numa decisão tomada ali atrás, de que, ah, não precisa mais disso, né? Só que viram a China dominar. Estou falando da Unesco, que é um narco de um negócio... Exato. Mas, veja, como em algum momento eu percebo que o norte-americano relativizou ou desdenhou dessa situação. Como lida hoje o americano com esse objetivo da China, Daniel? Muito, muito mal. Eu acho que, por olhar esses números que eu mostrei para você, o americano, ele subestimou a ousadia da China. Mas, pá, um monte de gente vivendo uma vida miserável, né? Se você pegar um GDP per capita, de 7 mil dólares, que é no Brasil, é baixíssimo. Mas, se você pegar isso na China, divide pelo número populacional, é menor ainda. Então, assim, a gente vê que o número é ridiculamente baixo. E como é que essa distribuição de renda é feita lá? Muito mal. Assim como é feita no Brasil também. A distribuição de renda no Brasil é muito ruim. Só que isso favorece os países de esquerda. Porque quanto mais pessoas baratas trabalhando você tem no país, mais produtos você vai produzir para poder vender no mercado externo, mais você vai enriquecer os ricos e mais você vai empobrecer os pobres. Isso é uma receita que é usada pela esquerda há muito tempo. E as pessoas acham que essas migalhas que elas recebem é uma vantagem. E isso mantém o sistema. Essa manutenção do sistema tem perturbado bastante os Estados Unidos. Porque o americano se enxerga como o policial do planeta. E quando existe algum tipo de intervenção, que é necessário um tipo de intervenção, essa intervenção é muito cara e sai do bolso deles. E a visão do Trump, né? Eu resolvo o problema da China e da Ucrânia em 24 horas porque eu vou falar, olha, o problema não é mais meu, agora o problema é seu. Deixa a Ucrânia sem arma, acabou. Acabou a guerra, entendeu? Então, assim, são coisas que têm incomodado muito o americano, sim. Que bom. Assim ele se mexe, né, Daniel? Se Deus quiser, né? Torcemos para isso. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados semanalmente conosco aqui. Daniel, mais uma vez obrigado por vê-lo e ouvi-lo por aqui e até a próxima.